Não sei que intensa magia Teu corpo irradia Que me deixa louco assim, mulher Não sei teus olhos castanhos Profundos estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei dizer, mulher Só sei que sem alma Vou baixar minha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo E eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor Mulher 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 Mulher